Opa Mano, o que caralho é isso? Olha o tamanho da dimensão, velho Eu tava comprando água que eu tava precisando E chegou essa encomenda aqui, velho E aí, Júlio? Beleza, cara? Tudo bom? Chegou a encomenda Vamos abrir Cortar aqui desse lado aqui Voltou cortar esse lado aqui também Vamos abrir Não Como assim, velho? Não, mano Não, mano Não, velho Não, não, não Como assim, velho? Tudo de novo, velho Tudo de novo, velho Mas é o seguinte, eu quero conversar com vocês Desde que eu comecei a trazer vídeo de Oija Vocês estão percebendo que muitos youtubers estão trazendo também Mas eu não culpo nem a parte deles trazer Porque o conteúdo é livre para todos os públicos Quando uma coisa no Brasil, vocês já perceberam Quando uma coisa bomba Ou quando uma coisa tá fazendo muito sucesso O que é que os brasileiros em si A população brasileira, no caso do YouTube, faz? Zoa Por quê? Porque eles tentam embarcar no mesmo bar Se uma coisa tá dando view, os caras vão lá Eu não culpo nem esse pessoal que anda fazendo vídeo contra mim Xingando ou até mesmo mandando em direta Eu entendo vocês Eu entendo, porque vocês estão vendo que uma coisa tá fazendo sucesso no meu canal Vocês vão lá, ó E tentam puxar de alguma forma um pouco de visualização daquilo O que tá me incomodando E que agora eu posso falar Porque como já passou essa coisa de Oija A galera que se inscreveu no meu canal por conta do Oija Vai poder assistir Porque agora, possa ser que não seja tão zoado Porque o meu medo, na verdade Tá certo Meu gato também percebeu isso Eu também percebi, eu ouvi, mas foda-se Mas o que eu tô querendo chegar no ponto é Que eu já sabia que Oija ia ser zoado Por muitos youtubers Os criadores de conteúdo têm esse desespero por visualização Como essa parada de Oija já passou E eu queria muito, mano Eu só acabei a série por um motivo E que eu acho que foi um dos principais motivos bestas Foi por conta dessas pessoas que não pensam em algo pra criar Pegam essa criação, né Criação que eu digo Eu não criei nada Mas eu virei o que é essa modinha Vamos dizer, do YouTube do Oija As pessoas vão lá, puxam, vou trazer o meu canal da maneira zoeira Pra galera achar zoeira Porque eu sou o zoeiro E eu acho que eu sou o zoeiro maior do zoeiro do mundo Ah, vai tomar no cu, meu amigo Realmente, muitas pessoas me conheceram através do Oija Mas o que eu quero chegar no ponto, velho É que eu tô pensando em voltar Trazer um vídeo Um vídeo por semana E eu acho que foi isso que a galera curtiu nos meus vídeos Porque viu que eu tava fazendo uma parada da hora Respeitando E outra, o principal Que não era fake Eu acho que o mais barato foi isso Porque o pessoal gostou Se inscreveu E ainda continua me acompanhando Eu não vou revidar, mano Nenhum tipo de indireta Que algum YouTube tenha dado a mim Só vou mandar, velho Vocês irem procurar o que fazer Porque vocês não vão conseguir me atacar Vocês não vão conseguir me derrubar Pra achar que o Oija é modinha E que é zoelinha do YouTube Que, ah, vai se fuder Vai, mano Por isso que eu quero aqui Saber se vocês ainda querem o Oija no canal Se esse vídeo bater 100 mil likes Eu trago o Oija Eu trago um episódio no canal Eu só voltei Porque eu fiquei muito puto Porque eu fiquei muito puto Porque tem YouTubers que eu nunca falei nada E outra que eu nem sabia da existência do cara Eu só tô trazendo mais esse vídeo Porque... Mas, galera Eu só resolvi voltar Porque eu vi Foram dois motivos O primeiro Que eu tava incomodando alguns YouTubers E o segundo Que eu vi que a galera Tava tentando embarcar numa parada Que, como eu falei Eu não inventei Porque o Oija já disse, ó Muito tempo atrás Mas eu fui um dos primeiros A trazer uma parada da hora pro YouTube Você pode negar Mas é verdade E eu pretendo continuar Alguns vídeos ainda com o Oija Mas isso depende de vocês Se vocês querem Vocês sabem o que fazer, né? Pra os YouTubers que andam me alfinetando Falando merda de mim Por que vocês estão querendo me atacar tanto? Só pra eu saber mesmo Qual o motivo Pra vocês me atacarem Tanto Pra eu estar trazendo um tipo de conteúdo No meu canal Não é nem no de vocês É no meu O canal é meu Primeiro que eu trago uma coisa que Eu quero E depois que eu vou pensar no meu público Por quê? Porque eu acho que eu me agradando Eu consigo agradar o meu público Eu acho que foi isso Que foi o barato do Oija Pra todo mundo que fez vídeo Zoando a parada Eu pergunto a vocês Por que me atacar? Por que fazer uma parada zoando? Qual a necessidade disso? Tem alguma necessidade? Parando pra pensar Realmente Acabei isso aqui, ó Tem alguma necessidade? Não tem, né, velho? Não tem? Oija no meu canal dá certo De vocês acho que nem tanto Pro pessoal que não é inscrito aí no canal Tem uns vídeos aí de Oija Se você quiser assistir Visita aí no canal, beleza? Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra galera que tá assistindo esse vídeo até agora Desculpa eu estar mandando Face a face com vocês Mas é porque aqui tem youtubers Que precisam de atenção, sabe? E eles tiveram um pouquinho nesse vídeo Eu peço desculpa Pra quem é meio inscrito Tá ouvindo isso Que não precisa ouvir isso, tá? E vocês sabem, mano Só tá eu e vocês Porque eu não tô precisando Babar a bola de YouTube Pra ganhar inscrito Isso foi desde quando eu tinha zero inscrito, velho Eu não quero ganhar mérito nenhum Porque eu não cresci sem nenhum youtuber Mas eu quero ganhar mérito de vocês Porque são as únicas pessoas Que acompanham o meu canal Pode parecer muito mimimi Mas é As únicas pessoas que eu tenho que me preocupar São com vocês Eu vou ficando por aqui Vocês sabem o que fazer Se vocês querem mais vídeo de Oija, beleza? Apenas falo uma coisa Pra esses youtubers Olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Chega mais próximo Ó Beleza? Ah, não deu pra pegar? Eu faço de novo, ó Mas é nóis, pessoal Clica muito no botão de gostei, beleza? Porque, ó Oija tá aguardando, beleza? Vocês querem mais, mano? Eu sei que vocês querem Enfim Valeu Mano, é o seguinte, mano A gente tá quase chegando a 900 mil inscritos, velho Se inscreve aí no canal Pra nós chegarmos a 900 mil Valeu